Espada desembanhada, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, não deixe-se soltar de nós Cobre, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, não deixe-se soltar de nós Espada desembanhada, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, não deixe-se soltar de nós Cobre, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, não deixe-se soltar de nós Cobre, Senhor com Teus anjos a mim Cobre, Senhor com Teus anjos a mim Não deixe-se flagiar, não deixe-se flagiar, não deixe-se flagiar, Senhor com Teus anjos a mim Cobre, Senhor com Teus anjos a mim Senhor, foi teus anjos na casa Senhor, foi teus anjos na casa Senhor, foi teus anjos na casa A espada, a espada desempenhada Senhor, foi teus anjos na casa Não deixe que os flagiários Os homens de mim e de toda a mais alta cúpula da cultura deste país Estão os nossos versos, os salveiros, os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras E o elenco primoroso Maravilha, maravilha, cheia de graça Amor que me abraça E chama de fim Maria Maria Eu te digo esse vídeo ao que disse o Papa Francisco Que é o autor aqui do programa Eu tenho Jesus Cristo Esplendor de beleza Porque o Papa Francisco é o autor Porque eu transformei, eu peguei as palavras que ele diz E eu peguei e eu copiei tudo Então ele é o autor Mas eu copiei E eu morro aqui dele Maria Maria Cheia de graça Amor que me abraça Maria E o Senhor Maria E o Senhor Esplendor de beleza Esplendor de beleza Cheia de graça Amor que me abraça 이었ar E o justiça E o céu na diviva Hans Mães 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 E a Maria, espressão de beleza. Que a Maria, mãe, poder nunca dá o seu nome. Mãe, mãe, Maria, nossa mãe. Mãe, 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 Maria, nossa mãe. Mãe, mãe, Maria, nossa mãe. Mais uma vez. Mãe, 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 Maria, nossa mãe. Mãe, 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 Maria, nossa mãe. 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 Maria, nossa mãe. Mãe, 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 Maria é nossa mãe Maria é nossa mãe Maria, Maria é nossa mãe